O tema para nossa reflexão hoje é avance sempre Na vida as coisas às vezes andam muito devagar Mas é importante não parar Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso E qualquer um pode fazer um pequeno progresso Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje Faça alguma coisa ainda que pequena Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios Continue andando e fazendo O que parecia fora de alcance esta manhã Vai parecer um pouco mais próximo amanhã Se você continuar movendo-se para frente A cada momento intenso e apaixonado que você dedica ao seu objetivo Um pouquinho mais você se aproxima dele Se você para completamente é muito mais difícil começar tudo de novo Então continue andando e fazendo Não desperdice a base que você já construiu Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo Hoje neste exato momento Pode não ser muito Mas vai mantê-lo no jogo Vai mantê-lo focado Vá rápido quando puder Vá devagar quando for obrigado Mas seja lá o que for Continue O importante é não parar Esses dias eu tenho usado muito uma expressão E às vezes quando eu falo com as pessoas Elas acham interessante Mas é uma verdade As pessoas me perguntam como estão as coisas Eu digo trabalhando e trabalhando muito E elas dizem assim É, mas realmente é preciso trabalhar Eu digo, é verdade Pedra que não rola cria lodo Não é verdade Nós temos sim que continuar a nossa caminhada Embora às vezes tenhamos que enfrentar muitas dificuldades Muitos obstáculos Mas nós não podemos deixar essas dificuldades Nos parar, nos desanimar Nos fazer desistir Algumas pessoas desistem quando estão tão pertinho de conseguir Você deve já ter vivido uma experiência assim Você não sabia que estava tão próximo de conseguir O seu objetivo, o seu alvo E de repente desistiu Quantas vezes Na nossa caminhada Por causa de algumas dificuldades Que às vezes nem são tão grandes Mas a nossa falta de coragem Às vezes de enfrentá-la Faz com que ela seja gigante E muitas vezes A nossa falta de fé Também nos impede De enfrentar aquela situação adversa De enfrentar aquela tempestade E nós perdemos uma grande oportunidade na nossa vida Às vezes vivemos uma fé Um pouco equivocada E eu diria até desequilibrada Imaginando que Deus conhece a nossa necessidade Conhece o nosso problema E Deus vai resolver independente de uma ação minha Não Muitas vezes é preciso Que eu associe o meu orar à ação É aí que nós vamos encontrar então O complemento para falarmos de oração Orar mais ação Quando você lê a Bíblia Você vê que as pessoas Que têm os seus nomes registrados ali E que foram vitoriosas Nos seus empreendimentos São pessoas que tinham muita fé Mas ao mesmo tempo Também tinham muita disposição Para a luta Para o trabalho Para a batalha Eram pessoas que não desistiam Que mantinham o seu foco E todas as vezes que a oportunidade surgir Esteja pronto Algumas pessoas perdem as oportunidades E depois ficam lamentando Ah, eu não dou sorte na vida Já falei isso aqui Vou repetir E você já deve sim ter ouvido isso A melhor definição de sorte Que eu já ouvi foi essa Sorte é o encontro da preparação Com a oportunidade Muitas vezes a pessoa fica lamentando Ah, eu não consegui Eu não dou sorte na vida Não, não é bem uma questão de sorte Às vezes é o fato de não ter se preparado A oportunidade veio e passou E outro agarrou Outro aproveitou Por quê? Porque o outro havia se preparado E uma vez preparado Surgindo a oportunidade Você pode dar o nome que quiser a isso Até mesmo de sorte Uma coisa é certa Você vai se dar bem Quando a oportunidade aparecer E você estiver preparado para ela Eu já contei uma história aqui no programa Uma experiência minha de vida Que quero contá-la novamente Me lembro que na época que contei Abençoou muitas pessoas E eu vou contar dessa experiência agora Especialmente para aquelas pessoas Que quem sabe Elas estão diante de uma oportunidade Mas estão acreditando Que as coisas vão acontecer Sem que da parte delas Seja exigido algum esforço Ou nenhum esforço Não, não acontece assim Eu me lembro que Quando eu era representante comercial Eu já representava uma grande indústria Uma indústria que me dava um faturamento fantástico Eu ganhava muito bem Todos os meses a minha comissão era altíssima Porque era realmente uma indústria Que tinha um produto que vendia Sabe, eu não precisava fazer força para vender E tão bom que era Mas eu me lembro que Eu queria crescer mais Na minha área de representação E buscava novas oportunidades Novas fábricas para representar E um dia eu abri Um jornal aqui Em Belo Horizonte E lá estava o anúncio Bem grande De uma indústria de São Paulo E aquela indústria estava Procurando um representante Para Minas Gerais Eu me lembro que lá tinha O telefone e o nome da pessoa Eu telefonei E naquela ocasião Eu falei com o diretor Que era o diretor industrial Não era o diretor comercial O senhor Thomas Kulikowski Que se tornou um grande amigo meu Eu liguei para ele e disse Senhor Thomas Eu estou ligando Porque estou vendo aqui um anúncio Vocês estão buscando Um representante aqui em Minas Gerais E eu estou me apresentando Como candidato Ele disse Muito bem Várias pessoas já telefonaram Daí hoje E eu pedi a elas Que enviassem o currículo Faça o mesmo Me mande o seu currículo Ele disse Está muito bem, senhor Thomas Vou mandar À noite Eu peguei um ônibus leite Naquele mesmo dia E amanheci na porta Da indústria lá Do senhor Thomas Cheguei Estava tudo fechado ainda Bem cedinho Daí a pouco Os funcionários foram chegando E em seguida Chegou o senhor Thomas Me apresentei a ele E disse Senhor Thomas Meu nome é Vanderlei Eu sou de Belo Horizonte Eu liguei para o senhor ontem E o senhor pediu Para eu mandar o currículo E eu vim Ele disse O senhor veio Só para isso? Eu disse Sim, senhor Eu disse Então a representação É do senhor Quando ele me pediu O currículo Eu fiz isso O currículo Foi pessoalmente Eu quando conto Essa história Eu fico imaginando Que até hoje Deve ter gente Esperando a resposta Do currículo Que mandou para o Thomas Mas quem ficou Com a representação Fui eu E olha que eu vou dizer Uma coisa para você Ganhei muito dinheiro Com aquela representação Também Foi uma bênção Na minha vida Mas se eu tivesse Mandado o currículo Talvez eu estivesse Esperando a resposta Até hoje Mas eu fui lá Nós precisamos Ter uma fé Que nos faça mover A nossa fé A nossa fé deve ser Uma fé ativa A nossa fé Deve ser uma fé Que não nos deixa Prostrados Assentados Acomodados Mas uma fé Que nos faz levantar Que nos faz caminhar Na direção De alcançar De conquistar De buscar De alcançar Aquilo Que Deus Está nos dando De oportunidade E isso vale Para todos nós Para qualquer um De nós Os desafios Estão aí O prêmio Está Do outro lado Do desafio Se você Estiver disposto A enfrentar O muro De dificuldade Que está colocado Entre você E o que você quer Com a ajuda De Deus Você vai conseguir Se você Confiar nele E agir Você vai conseguir Isso vale Para qualquer área Da sua vida O que você Não pode É ficar De braços Cruzados Esperando Que caia No seu colo Porque não vai acontecer Assim não E eu digo isso Por uma razão Muito simples Deus não trabalha Com pessoas Acomodadas Não De forma alguma Deus não trabalha Com pessoas Que são muito Dadas ao ócio Não Deus Só trabalha Com quem trabalha E a fé Tem que ser uma fé Que trabalha Tem que ser uma fé Que nos impulsione Tem que ser uma fé Que nos tire Do lugar comum Tem que ser uma fé Que seja combustível Para o veículo Que nos conduz Ao encontro Da realização E da conquista Dos nossos projetos E dos nossos sonhos E outra coisa Que eu vou te dizer Guarde com carinho Isso que eu vou te dizer Não despreze Aquelas pequenas oportunidades Porque você não sabe O que Deus poderá fazer Através dessa pequena oportunidade E de que tamanho Ela será Se você Agarrá-la com responsabilidade E principalmente Agarrá-la com fé Não despreze Não despreze As pequenas oportunidades A Bíblia até tem um versículo Que diz Não despreze Os pequenos começos Isso vale também No tocante As oportunidades Muitas pessoas Deixaram De ter acesso A grandes conquistas Por quê? Porque desprezaram Menosprezaram Aquelas pequenas oportunidades Que surgiram E por isso Não alcançaram As grandes coisas De Deus Para a sua vida Não à toa A Bíblia diz Seja fiel no pouco E eu vou te colocar Sobre o muito Quando há fidelidade No seu coração No pouco E quando há principalmente Gratidão No seu coração Pelo pouco Pelo pouquinho Deus pode pegar o pouquinho E transformá-lo em muito Amém? Gostou da palavra? Foi abençoado Então vamos falar agora Com Deus Querido Pai Mais uma vez Obrigado pela tua palavra Obrigado Por despertar em nós Essa consciência De que A nossa fé Precisa ser Uma fé ativa Uma fé Trabalhadora Uma fé Que aceita os desafios E que encara os desafios Que o Senhor Continue nos abençoando Abençoe cada pessoa Que ora comigo E principalmente Aquelas que estão agora Quem sabe Diante de um grande desafio Precisando Dar um passo de fé De ousadia De coragem Que o Senhor Abençoe estas vidas E conceda-lhes a vitória No nome de Jesus Nós te pedimos E te agradecemos Amém Amém E amém Graças a Deus Pela sua vida Graças a Deus Por mais este programa Eu espero Que você tenha sido Abençoado E espero também Te rever No nosso próximo encontro Lembrando que Sem Jesus Não dá pra ser feliz Amém Amém Amém